Olá você de Vilhena e região, eu sou o Salles e a Cris está filmando aqui e a gente está aqui para fazer um convite para você. Hoje dia 4 a partir das 17 horas, nessa sexta-feira, a gente vai estar no estacionamento da Havan aqui na cidade e vamos fazer um pequeno encontro lá de despedida aqui do estado de Rondônia. Então você é o nosso convidado. A gente vai estar encontrando vocês e vamos aproveitar para terminar essa nossa expedição aqui pelo estado. Beleza? Então não esquece, hoje a partir das 17 horas a gente vai estar no estacionamento da Havan aqui pertinho da 364. Beleza? Beleza?